Música Os úmidos vão passar por processo de compostagem e virar adubo para hortas. Os secos vão ser entregues a cooperativas de catadores e então seguir para a reciclagem. É óbvio que num evento desse porte, que recebe mais de mil pessoas por dia e que trata de questões ambientais, a coleta seletiva acabe funcionando. Mas por que será que no resto da cidade é tão difícil ver essa atitude de separar o lixo sendo colocada em prática? As pessoas ainda não têm a educação climática suficiente para entender o porquê a separação é importante e por que isso é uma solução não só de curto prazo, mas a longo prazo também. Falta sensibilizar mesmo, sensibilizar a família, os mais novos, os mais velhos também. É uma questão de ter o cuidado com o que você está descartando. Segundo o último panorama de resíduos sólidos feito pela Associação das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a média nacional de reciclagem não passa de 3%. As capitais nordestinas estão entre as que reciclam menos. Em Salvador, recicla apenas 0,5% de tudo o que poderia ser reaproveitado. O secretário municipal de sustentabilidade, inovação e resiliência faz um contraponto a essa informação. 21% do resíduo que chega hoje no aterro, ele é reciclado em forma de energia. Além disso, essa energia gerada, que é gerada a partir do gás, dos gases gerados pelo resíduo, ela deixa de ir para a atmosfera, gerando crédito de carbono, tendo hoje o Aterro Central de Salvador sendo o único aterro do mundo certificado para comercializar crédito de carbono. Agora, isso não pode ser somente uma obrigação da pessoa em casa. É necessário que ela conte com o poder público desenvolvendo estratégias para que esse resíduo recolhido, ele possa ter a destinação certa, que aí vai gerar renda para outras pessoas. João Cali, uma semana importante. O mundo inteiro, climaticamente falando, voltado aqui para Salvador, hein? É, Zé, e até o ministro do Meio Ambiente esteve hoje participando, teve vários protestos também com relação à situação lá da Amazônia, enfim. Eu até estava tratando esse assunto hoje pela manhã na rádio, né? Eu até perguntei, tá aí Salvador, que está sediando aí a Semana do Clima, que tem muito que se falar também, né? Sobre a questão da reciclagem, sobre a questão também dos nossos mananciais, não só de Salvador, como de todo o estado da Bahia. E é muito importante, sim, essa questão que fala sobre a reciclagem, porque se a gente for fazer aqui um estudo, né? Daquilo que é jogado nos rios, o jogado no mar, é uma festa. A não ser, só para ter uma ideia, final de semana, toneladas e toneladas de materiais que poderiam ser reciclados e são jogados nas praias nesses finais de semana. Então, essa Semana do Clima visa também mostrar que é preciso a conscientização de cada um de nós para cuidarmos mais desse planeta chamado Terra, Zé. Ok. Agora eu vou direto falar com o meu amigo Henrique Terra. Eu vou direto falar com o meu amigo Henrique Terra.